Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é um vídeo aqui bem diferente mano Hoje eu vou estar aqui, anunciando meu novo time de crítica ops, meu novo clã E também vou estar falando a line up e também porque eu deixei a OBT, parei de ser lido da OBT E de começo eu já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E também compartilha o vídeo aí pros seus amigos mano, em mix pra ajudar o feedback E vai estar me ajudando demais Vamos começar aqui, o nome do meu clã tá aí na tela, é Norticos A tag é Nork Creio que vocês já ouviram falar, eu conheço E mano, eu já vim anunciar pra vocês aqui que amanhã, dia 28, sábado A gente vai estar jogando Circuit, semifinal, conta 3U E isso em um mês de clã A gente já chegou na semifinal da Circuit mano Eu tô nem acreditando ainda que a gente conseguiu se classificar Graças a Deus E que venha a final né, se Deus quiser Se deu tudo certo, a gente tá na final E vamos explicar porque eu deixei a OBT Bom, não foi eu que criei a tag da OBT, tá A tag é da Jéssica Eu gosto muito da Jéssica Jéssica é uma pessoa muito gente boa E seguinte, ela tava sem tempo com clã, desanimada E eu tava no clã Daí eu tava correndo atrás de CW, clã pra os caras jogar Daí eu fui, bem que já viram líder, tá ligado Porque ela nem falava nada, só as vezes que ela fala alguma coisa Daí, até que chegou um dia Não sei se foi eu que pedi pra ela a liderança Ou ela me passou a liderança Acho que a gente conversou e decidimos que eu ia virar líder Daí ela me passou a tag, tal Me deu a DM no grupo Daí eu virei líder Daí eu fiquei 3 meses com a OBT E nesses 3 meses a gente jogou circuit Pegamos oitavo lugar Nas duas MAI MAI 1, MAI 2 E nas duas MAI a gente pegou EV Perdão, perdão Se não fosse essa EV, mano A gente com certeza ia pegar uma posição melhor E foi isso A gente ganhou muitos campeonatos de moedinha De Geezer, né A gente ganhou acho que mais de 15 campeonatos Eu ganhei muita moedinha, velho Acho que foi mais de 40 mil moedas Só de campeonato de moedinha Pra vocês terem ideia 40 mil, 30 mil, por aí E... Tipo, eu tava ganhando tudo Mas tipo, em geral conheci a OBT como ela Sendo líder, tá ligado Nenhum reconhecimento vinha pra mim Tá E eu também queria um clã meu, tá ligado Que fosse de minha criação Que eu podia falar Esse clã é meu Eu que criei Eu deixei no topo, tá ligado Meu clã Eu também peguei o top Esse A com a OBT Eu também fiquei muito feliz Pô, porque É muito bom, velho Pô Ter essa sensação de Tá entre os melhores clãs do Do South America É muito foda E aí então Conversei com a Jéssica Falei que Eu ia deixar de ser líder Que eu ia seguir em frente Com o clã meu E daí eu decidi criar Nórdicos Nork Com a ajuda da minha namorada Achei esse nome Porque a gente é fã de Coisa Nórdica Pá Bagulho Viking A gente gosta, né Daí a gente Ela concordou Acho bonito Daí eu fui e criei E a gente vai Tá indo bem A gente já tá na cima da circuit E vai ser amanhã Às 5 horas Contra Atrizu Sábado 5 da tarde Conto com a presença de todos Vão lá torcer por mim E pelo meu clã E eu vou tá jogando E eu vou tá mostrando A Line Up Agora Essa é a Line Up Começando ali com o Misk Grande jogador Joga muito Ele tem canal também Ó, todos tem canal Acho que menos o Thiago Tem canal Então passei lá Ó, o Misk Vem jogando muito Amassando Logo depois vem o Magix Ele é Israel do time Ele também tá jogando bem Mas calbraba E depois vem eu Fábio FPS Logo depois vem o Art É o Alper do clã Joga muito bem De Alp De Akari Esse dia o moleque é brabo E logo depois vem o Thiago Que é o Pássaro Preto O Blackbird Depois vem o Hermes Joga o Fino também E o Uau Heitor Essa é a Line Up Da Nórdicos E Só vai rapaziada Espero que a gente consiga Se classificar pra final É Vai ser uma Um jogo difícil Não vai ser fácil A Atriz Rapaziada Espero que tenha gostado aí Do vídeo Se gostou deixa seu like Se inscreve no canal E também divulga o vídeo aí pra todo mundo Pra fortalecer E é isso rapaziada Até a próxima É nóis E fui Avante Nork